E aí E aí E aí E aí E aí E aí É É nós Coro Coro no ar agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Go, 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 go! So nice, my man! So nice, dude! Yee-hoo! Mexico, right? Yeah? I can't believe that, bro! Much, much better than skydive! Nice. Piss! 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 Ha-ha! I'm trying to put my drop, too much! Tenho o tempo de gostar Ficando o vento Boa 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 Bandinoya Coro Dale, dale E você pode estar planejando por quanto tempo você quer Ficou A Zabatros De boot Yeah, vamos lá Ficando mais Ficando mais Ficando mais Mãe! 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 How long have you been in New Zealand? Two years and a half Just living in Queens Mãe! Have you lived in New Zealand? Yes! Really? Are you living in New Zealand? Are you a instructor? Are you a instructor? How much for the class? To learn Yeah, to learn Yeah Nice It's not so expensive I need six flights Good job the ship What do you think? The commute is increasing Get out of course O que é isso? Vamos lá. 5 anos Não é tão longo Não é tão longo Estou com a energia Não tem tempo Não, não tem tempo Não tem tempo Então, foi o que aconteceu Um pouco de energia Não tem tempo de ver ninguém Você veio para ver você Mas claro Sim, claro A quase perguntou por uma parte É um grande desigualdade, mano. Obrigado, muito obrigado. O que você está fazendo? O que você está fazendo? A menina antes de você, são estudantes? Sim. Sim. É isso aí. 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 É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. Eu acho que há muitas maiores lugares para a frente. É. É incrível. Tudo bem. Vamos lá. 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 Ah, nice, bro. Nice land. Awesome. Beautiful work. Thank you very much.